Fala aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Tartaruga trazendo aqui mais um vídeo pra vocês E dessa vez tô trazendo um vídeo aqui pra trazer algumas informações sobre porque eu não tô gravando esses dias E eu vou falar isso enquanto eu jogo alguns minigames aqui, né? Deixa eu vim aqui pra ver se tem algum minigame que eu gosto Opa, pera Aqui, The Tag The Tag é bom Beleza Queria falar aí porque eu não tô gravando Por enquanto Eu vou soltar esse vídeo agora, mas eu já vou começar a gravar normalmente É porque eu tô num momento difícil Momento de prova, né? Então eu não tô gravando muito E eu tenho que estudar diretão Então, tudo bem, é isso É uma das coisas que eu queria falar, né? É, outra coisa que eu queria falar, só que eu esqueci Valeu, cara É, deixa eu ver Que eu vou pra Brasília, né? Então, talvez eu grave lá Eu vou gravar lá, só que Talvez eu grave Me mostrando, tipo, Brasília Com facecam Não facecam, não sei, cara Tipo, grava com uma câmera, né? Brasília, tipo É... Eu vou ficar lá Passar o Réveillon lá com o meu pai, né? Lá pra dia 19 e tal Por aí eu vou... Não, dia 19 e tal eu vou pra lá Aí... Também outra coisa que eu queria falar Ah, sim Ah, sim É, que eu O Simply O Álvaro O... O que mais? O Master O... E o Rafa Não, o Rafa É, o Rafa ajudou, sim É... Nós estamos... Ô, não! Ele não me pegou Tudo bem Beleza, vamos fazer um parkourzinho básico aqui Será que ele tá atrás de mim? Não Tranquilo Ok Subi aqui Estamos fazendo um server Acho que... Acho que quando... Será que tem alguma coisa? Não Quando eu colocar É... Esse vídeo Vai... Vai... Já vai tá aberto o server Se tiver Eu vou colocar o IPI na descrição Beleza? Aí vocês já entram lá Será que vai ser muito bom? Ele vai ter PVP Survival É... Já damos... Já damos os... Já entregamos os VIPs, né? Então, ah... Me dá VIP Me dá... Me dá... Treine-se Ah, esqueci o nome Suspensei que era um... Um logo Da treine-se Def Não Não vou dar mais Eu não, né? Nós não vamos dar mais Porque já tem todos Já estão todos ocupados Então Não peçam, por favor Na descrição Nem em outro lugar Mas se você quiser jogar lá É... Comprei teu VIP lá O VIP vai ter... Mas aí Não tem muita coisa boa por enquanto Mas vai ter sim É... Vou... Talvez aí Mais pra frente, né? Vou colocar um... Um Full Dima Ou um P1 Sei lá Um P2 Porque... Na verdade Não sei Acho que nós vamos colocar Alguma coisa mais avançada Porque já tem um P... Um... Um Full Dima Lá na loja Entendeu? Então não vai ser só o Full Dima Eu... Creio eu, né? Todos tem que concordar Todos os da Staff Mas tudo bem É... Queria falar aí Que o Spawn ficou muito épico mesmo Ou eles estão vindo aqui Opa, quase caí Pula E agora, rapá? E agora, rapá? Pula Beleza E agora, rapá? Corre Oh... Não devia ter vindo por aqui Corre, corre Corre Porque vai... Ser ficha Uh... Acertei o Barber de boa Deixa eu subir aqui Oh, boa, boa Deu um... Escap nele ali Bem foda Oh... Não Não devia ter feito isso Corre de novo Oh... Não Corre, beleza Acho que vai dar pra fugir Oh, boa Ah... Tenso Tenso Ah... Não Ganhei 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 Yeah Ganhei, cara Ganhei Ganhei Tan-tan-tan 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 Cara, é a segunda vez que eu ganho esse minigame Esse minigame é muito foda, cara Vou deixar aí no IP, né? Uma N-Plex, né? Que eu tô aqui Deixar aí o IP na descrição O minigame chama Death Tag Beleza Tava falando alguma coisa Mas tudo bem Deixa eu ver o que mais Que eu queria Acho que era só isso mesmo Hum... Oh... Tá, tudo bem Eu queria já também falar Que talvez Talvez Não confirmei ainda Talvez ano que vem Eu vou na BGS Vai ser lá Acho que Rio de Janeiro Se eu não me engano E o Simpli vai tá lá E... Não sei se vocês conhecem o Simpli Mas... Eu vou deixar o... O... O canal dele aí na descrição Que boa? Então acho que é só isso Não vou fazer... Deixar esse vídeo muito grande não Porque ele já deve tá aí Com alguns minutos Eu só vou... Eu vou voltar lá pro spawn Rapidão E vou... Deixa eu ver Eu vou só um Dragon... Não vou Dragon Escape Não vou nada mais não Eu queria só avisar mesmo Oh... Esse daqui é... Ah... Survival Games Tá no beta, velho Eu vou aí Tudo bem? Oh... Não dá mais Tá Esse três aqui Beleza Tá bom Tá É Arroto Desculpem Tá Eu vou só mais esse daqui Que eu não tinha visto Esse daqui Cara Deve ser foda né Survival Games Pelo que eu sei O mapa é meio que limitado Survival Games daqui Mas... Não sei Vamos ver Vou dar uma travadinha de leve Ficar parado Pra não bugar Ó Mas o que aconteceu? Não entendi Ué Oh Não sei Ficar parado Ficar parado Ficar parado Aí Começou Beleza Nossa Que curtidinho Ó Survival Games Eu vou no... Aqui Ah Oh Espadinha Ah não Pegaram a espada Pegaram tudo Vazado aqui Porque Eles Vão Matar Ficar lá No... Quando eu não tiro Porra Oh Bobo Tá Aqui já Uma calça De ouro Tirar um x1 VVP Aqui 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 Tá um arco Uma botinha Oh Levei dano Ah Aqui verde Eu treinhal É que eu tenho Trenhar Oh Vamos tirar Oh Boa 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 Aqui é survival games Nossa Para de correr menininha, não corra, eu não vou fazer mal nenhum, tá deixa ela, oh, go, oh relaxa, caramba, ela tá lagada, eu também, eu não tô conseguindo dar hit nela, eee, matei, ficou sopa, beleza, vou comer aqui um franguinho, coisa aqui, bom, vamos continuar aqui, como vocês podem ver, eu melhorei aí um pouco no PVP, um pouquinho, oh, vamos colocar alguém aqui, pessoas surpertas, ou não, acho que, sei lá, não tem disso, tudo bem, vou colar aqui baús, deixa eu ver, não, oh, ele tem, não, tá, tudo bem, não vou correr no, deixa eu colocar uma comidinha aqui já, acho que, tan tan, oh, pensei que era algum, pera, estou a ver alguma coisa aqui, é, então, um player, não, aqui tá um baú, com nada, deve que já passaram por aqui, oh, aqui tá um player, caramba, esse, nossa, ah, boa, essa, oh, vou morrer, 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 ah, que legal, aqui é a sopa, oh, tá ali, outro player, eee, eu sou o cara mais matador do mundo, caramba, tá muito croto esse PVP, velho, oh, ele tinha aqui um espadinho de pedra, Mano, é muito estranho esse aqui, tá parecendo o Hunger Games Oh, aqui tem uma pessoa Ela tá a correr Ela tá a correr, não tem nada Oh, cadê ela? Nossa Parece o Feromona, só que não Vamos atrás dela Oh, boa Conseguimos mais um Oh Esqueci que eu tava Nossa Não vi, cara Não, acho que eu morro agora Pera, tem dois Não Corre Corre Taitaruga Corre Não seria bom Oh, não Fiz bobagem Tá, deixa eu vir pra cá Acho que eles não estão a me ver Vou pegar ele aqui Oh, eu tô preso Oh, eu tô preso Consigo dar hit nele Isso, me joga bem pra lá Eu vou te pegar de surpresa Que eu sou do mal Ou não Não Corre Isso aqui, será? Ah, ele tá tentando me atacar ainda Valeu, cara Você é um cara bem legal Eu gostei de você Vamos por ali Discretamente, claro Oh, não Estou a morrer Oh, deu uma despistada Agora Estranha Boa, boa Mas agora ele também Oh, não Tem aqui alguma coisa Cadê ele? Eu acho que Oh, não Ah, sim Estou morrendo Sede Só de sede Parabéns, cara Tá, tem alguma coisa aqui Que eu posso usar Um arco Tá, vamos Vamos à caçada Acho que ele se foi já Sim, provavelmente Espero que sim Oh Fique bem esperto Porque aqui tem muita cor Então, tipo Eu me confundo Às vezes Que nem daquele cara Que eu tinha Sei lá Não vi ele Não vi do nada Mas tudo bem O cara não tá por aqui Experto Fique esperto Estou acostumado Com o do Aisland Mania Porque, tipo Lá você pode É mais fácil Mas aqui não Tá É Já morreram 21 Caramba Faltam 5, hein Aquele Eu Aquele cara E mais 2 Não, pera É 5 Por aí Não estou pensando direito Cara E aquele cara É mais 3 Mas aí É Sim Mas pera Ah Ah, tá Se não me engano O VIP pode renascer Mas Não, não É no Aisland Eu acho Não sei Eu estou confundindo Com Hunger Games Mas tudo bem Estou aqui Para fazer alguma coisa Não Hum 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 Oh Ah Voltei ao Spawn Será que é 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 Não tem nenhum player Não tem nenhum player Phantoms Tranquilo né Espera, só tem eu desse cara Eu tinha visto Eu não lembro o nome dele Cara, acho que ele já deve ter morrido Não sei, vamos Oh O que é que é isso? Já vou lá Espere Espere que um Não Ele passa um Acho que não vou necessitar muito disso Tá, tá aqui Tem alguma fada de ferro Alguma coisa assim Oh Ah Deathmatch Oh, eles são muito armados Ou não Não Oh, já foi um Falta só aquele ali Ah Ele está com parada de pedra Morri Em segundos né, tá bom Não precisa ser em primeiro Já ganhei um minigame Mas tá bom Quase que eu ganhei desse cara Foi bem foda Mas foi bom Curti Espero que não tenha Espero que não tenha Será que... Ok pessoal Crashou meu Minecraft Oh Mas Tudo bem Eu estou aqui já Eu queria agradecer aí A Central... Não É Central Keys A Well Summoners Que já vai começar a me pagar assim Acho que eu completar 300 por aí Acho que eu... Tá bom Mas eu não sei direito Então eu não vou falar Que eu não sei né Mas tudo bem Quero agradecer o apoio de vocês Tô com aí 30 inscritos né Esse daqui também vai ser um especial de 30 inscritos já Mas... É... Eu vou fazer aí o especial Só pra... Só pros 50... 50 inscritos né Talvez eu faça uma live stream facecam né Mas tudo bem né Não vou falar o que eu não... Não vou prometer o que eu não... Posso cumprir né Então... Mas de boa Era... É só isso mesmo Eu falar Obrigado aí por quem assistiu o vídeo até o final Deixa o seu like Seu favorito Se inscrevam no canal né Pra... Pra ajudar aí É... É isso Obrigado por quem assistiu né O vídeo até o final E... Curtam... Nossa página lá no Facebook Beleza Então... Falou...